Olá pessoal, tudo bem? Chegou o dia tão esperado. Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos publicar o nosso pacote no npm. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui no prompt de comando, onde nós criamos o nosso pacote canivete suíço node. E prestem atenção pessoal, porque é muito difícil a ação de publicar o pacote que nós acabamos de implementar, inclusive está aqui na tela, no nosso código. E como que nós vamos fazer isso? Pessoal, vocês simplesmente precisam entrar dentro da pastinha, onde vocês criaram o pacotinho de vocês. Então se eu der um dir aqui, se eu der um comando dir, eu vou ver que o nosso pacote está aqui, nós criamos, eu tenho o pact.json, que é o arquivo que descreve todo o pacote, tem ali os arquivos do github e também, obviamente, tem o nosso pacotinho aqui, o index.js. E o que nós vamos ter que fazer para publicá-lo no npm? npm? Simplesmente isso pessoal, executar o comando, node, espaço, publish, enter. Olha que legal, o que eu errei aqui? Será que eu errei o nome? Deixa eu ver aqui. Ah pessoal, mil perdões, né? Eu quero publicar, obviamente, o pacote onde? No npm, né? Não quero executar ele, então não é node, né? Mil desculpas. Então aqui, npm é o vício, tá? Vou até limpar a tela aqui para ficar bonitinho, ó. cls, então npm, espaço, publish. Pronto pessoal, enter. Agora sim, é só escrever o comando correto, né? O que que ele fez, ó? Ele começou a fazer um montão de coisa, mostrou um montão de erro. Pô, puxa vida, o que que aconteceu, né? Por que que não deu certo? Basicamente, pessoal, né? O que que aconteceu? Permissão, ó. Operação não permitida. Então, puxa vida, por que que ele não permitiu, gente? Lembra nas nossas primeiras aulas que eu comentei com vocês uma coisa? Que nós precisávamos fazer o que? npm, espaço, login, estar logado, né? Então, primeiro de tudo, vamos logar no npm. Então aqui, username, danilo.filito, password, e-mail, público. Pronto, loguei. Olha que legal. Agora sim, vamos tentar npm, espaço, publish. Melhor de três, hein, pessoal? Segunda tentativa. Olha só que bonito, pessoal. Conseguimos. Então, eu acabei de publicar o meu pacote. Pô, de bola, né? Então, se eu vier aqui, ó, eu já tenho o site aberto. Então, se eu vier aqui no npm, vir aqui em packages, vamos ver se ele já aparece aqui. Olha que legal. Canivete suíço. Consegui publicar o meu pacotinho. Show de bola, né? Então, já está aqui, pessoal. Já posso utilizá-lo. Tá? Muito legal, né? Bom, agora que o nosso pacote já está aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos testá-lo. Vamos lá? Bom, pessoal, para testarmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o nosso pacote, nosso projetinho, para o ímpar, ok? E este projeto, pessoal, vocês podem acessar nos materiais disponíveis no nosso curso, tá? E aqui, eu já estou com o arquivo do projeto aberto na tela, tá? No code. Então, está aqui, ó. Ele, basicamente, ele importa o readline sync, né? Exibe uma mensagem informando que o programa verifica se o número é par ou não. Lê o número do usuário. Pega. Divide esse número por 2. Armazena numa variável. Se o valor armazenado for igual a zero, ele fala que o número é par, tá ok? Então, e aí, caso contrário, né? Ele fala que o número é ímpar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar aqui essa lógica para utilizar o nosso pacote. Então, primeiro de tudo, pessoal, o que nós vamos ter que fazer? Ir na pasta do nosso projeto, no par ou ímpar, e instalar o pacote. Então, aqui, ó, npm, espaço, i. Então, para instalar um pacote, eu utilizo a opção i. E eu vou fazer o quê? Eu vou escrever o nome do pacote. No nosso caso, canivete suico node. Enter. Pronto. Ele já está instalando, né, o pacote no projeto para o ímpar, ó. Pronto. Ó, um pacote adicionado. Tá ok? Show de bola. Pronto. Já posso utilizá-lo. E como que eu vou utilizá-lo? Né, pessoal? Como que se faz uso do pacote que nós acabamos de criar? Basicamente, pessoal, a mesma coisa, como está acontecendo aqui no ReadLineSync. Para eu utilizar o pacote e os recursos que estão sendo disponíveis no mesmo, ó. Então, tudo que eu estou exportando, eu preciso fazer o quê? Criar uma variável e associar esse pacote a essa variável. Então, aqui, eu vou colocar aqui, ó. Ó, var, canivete, recebe, record. E eu vou colocar aqui o canivete suíço, ó. Pronto. Agora, eu vou poder utilizá-lo. Então, o que eu vou fazer no nosso programa aqui, ó. Eu vou pegar, né, e alterar a lógica. Então, eu não preciso mais calcular aqui o resto. Por quê? Porque eu vou usar, né, eu vou utilizar o pacotinho que nós criamos. Então, eu vou comentar essa linha. E vou fazer o quê? Vou falar aqui o nosso resto. Vou utilizar a mesma variável, pessoal. Ou melhor, né? Vou deixar de ser preguiçoso. Vou pegar aqui, ó. Resposta. Recebe, false. Então, iniciei a variável aqui em cima. Então, criei uma variável resposta. E aqui embaixo, pessoal, eu vou fazer somente isso, ó. Vou pegar a nossa variável resposta. Vou fazer ela receber o retorno de quem? Do canivete. Ponto. Olha aqui que legal, ó. Número par. Então, pronto. Está aqui a minha funçãozinha. Olha que show de bola. Então, só clicar aqui. Abrir o parênteses, porque o retorno número par, na realidade, ó. Então, que isso fique bem claro, é uma função, ó. Como eu associei a uma função, então, ele é uma função que recebe um parâmetro. Então, aqui eu tenho que informar o parâmetro. Qual é o parâmetro? É o n aqui, ó. Então, pronto. Fechou. Que é o valor que o usuário informou. Pronto. E agora, aqui, ó. Se resposta for igual a zero, o número é par. Ou melhor, né? Se resposta for igual a true, o número é par. Se não, else. Vamos até melhorar aqui a lógica, né? Se não, o número informado é ímpar. Salvei e vamos testar. Então, abri aqui, ó. Prompt de comando. Node espaço. Index.js. Informe o número. 3. O número informado é ímpar. Então, olha que legal, pessoal. Nós utilizamos em um projeto qualquer O pacote que nós criamos E colocamos no repositório npm Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste encontro No nosso próximo encontro, nós vamos continuar Trabalhando com o nosso pacote E vamos aprender mais um monte de coisa Um grande abraço, pessoal!